E a noite de sabadão na Expo Agro Guacho Pé 2013 realmente foi inesquecível. Tivemos João Neto e Frederico, depois veio a animação de Munhoz e Mariano. E amanhecendo o dia, aqui no Camarote Prime, os inimigos da HP que já são amigos do Camarote Prime, segunda vez consecutiva nessa barra. Pois é, aqui na festa, se eu não me engano, a terceira ou quarta vez, a gente também já fez o palco principal, mas aqui no Camarote Prime é a segunda vez consecutiva, segundo ano, estivemos aqui ano passado e a energia contagiante daqui, a galera sempre quebrando tudo, foi maravilhoso mais uma vez. Os mineiros são muito animados, né? São, são festeiros pra caramba, uma festa dessa que cresce a cada ano, a galera está sempre naquele clima de festa, de alegria e acho que tem tudo a ver com o show do Inimigos e com o Camarote também, né? Galera na pegada, muito bom. Muito obrigado, Seba, parabéns, sucesso sempre pra vocês. Obrigado, obrigado a vocês, obrigado mais um ano aí, brigadão. E a gente revê agora, no ritmo de Tipo Fiona, as melhores imagens da noite de sábado na Expo Agro Guacho Pé, que veio com tudo. Vai pra balada, dirige seu próprio carro, chega de madrugada, é carinhosa, mas é mandona, branca de neve passou e a Cinderela ficou, a princesa agora é do tipo Fiona. Minha princesa bebe cerveja, sobe na mesa e pira o cabeção, cara a metade, minha alma gêmea, eu sou cachaça, ela é o meu limão. Minha princesa bebe cerveja, eu sou cachaça, ela é o meu limão.